Meu nome é Louise, sou mãe da Mariana e hoje a gente acabou de tirar os curativos com o doutor Medel e ficamos surpresos com a tamanha diferença que já fez no olho da Mariana. E a gente queria agradecer muito o doutor e dizer que ele é um abençoado por todo esse trabalho que ele faz com todas as crianças. E agradecer a associação também pela atenção dada a todas as mães no momento de nervosismo que ajudaram acalmando muito e dando mais serenidade para todas nós.